Sabe a sua Bíblia comigo? Vamos ler algum texto. Primeiro, Efésios, capítulo 6, verso 12. É um texto bem conhecido. Efésios 6, 12. Quantos caras vivem uma vida vitoriosa? Rafael, pode dar uma seguradinha no retorno aqui? Vou perguntar de novo. Quem quer viver uma vida vitoriosa? Vitória é uma palavra que anda na moda. Todo mundo está atrás da sua vitória. Nós queremos conquistar a nossa vitória. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Então, a vitória, ela é algo que foi conquistada para nós na cruz do Calvário. Mas muitos crentes vivem uma vida, ainda parece que não descobriram isso. E acham que, às vezes, é uma fórmula mágica. Mas, para viver uma vida em vitória, existem algumas condições, algumas coisas que nós precisamos observar. Porque, senão, a gente só vai se cansar no meio da caminhada e não vai conquistar nada. E não vai conseguir viver uma vida que Deus quer que a gente viva. A palavra vai dizer, no livro de Efésios, no capítulo 6, verso 12, um texto muito conhecido, que é o quê? Porque a nossa luta... 6, 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, diz, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal, que operam nas regiões celestiais. Então, querido, a primeira coisa para você viver uma vida vitoriosa, você precisa identificar o seu inimigo. E o seu inimigo não é o seu irmão. Posso ouvir um amém? O seu inimigo não é quem pensa diferente de você. O seu inimigo não é quem é de uma outra denominação que a sua. O seu inimigo não é a sua antiga congregação. Não, às vezes nós perdemos tempo lutando uns com os outros, e isso só vai causando em nós cansaço e decepção e frustração. Então, aqui, Paulo está dizendo aos Efésios, olha só, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Tudo que o diabo precisa é de um ponto de apoio para ele poder, de certa, de alguma maneira, influenciar a sua vida ou desestabilizar você. Agora, eu quero que você vá comigo para Tiago, no capítulo 4, no verso 7. Tiago 4, 7, diz o seguinte, é bem conhecido, sujeitai-vos a Deus, quem pode continuar? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos falar isso junto? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mais uma vez? A única maneira de nós resistirmos às artimanhas do diabo, assim como os desejos e paixões da nossa carne, é se rendendo incondicionalmente a Cristo, é se rendendo totalmente a Ele, é confessando a palavra todos os dias, é declarando a palavra sobre a tua vida todos os dias, porque, querido, nós somos libertos pela palavra. Deixa eu te falar uma coisa, não é o poder que libera a palavra, mas é a palavra que libera o poder, é a palavra que desata a unção, é a palavra que libera a cura, é a palavra que quebra as cadeias, é a palavra que cura o enfermo, é a palavra, a palavra há poder, não é na minha vontade, não é simplesmente, não, a palavra libera o poder, não é esperar, o ambiente vai desatar, não, a palavra desata o ambiente, a palavra muda o ambiente. Lembra que certa vez um servo chegou e falou para Jesus, Senhor, basta uma palavra sua, envia uma palavra, o Senhor nem precisa ir lá onde está o meu servo, ele estava com um servo enfermo, e o centurião chega para ele e disse, olha, basta uma palavra, eu sei o que é ter autoridade, porque eu digo aos meus servos, vai e faça, eles vão e fazem, se o Senhor tem uma palavra, eu sei que a sua palavra vai chegar lá onde o meu servo está enfermo, e ele vai ser curado, porque a palavra faz, a palavra chega aonde os seus pés não chegam. Oh meu Deus, aquilo que você profetiza, tem poder, há poder nas tuas palavras, por isso que você precisa vigiar a sua boca, por isso que você precisa ter cuidado com as palavras que você usa, por isso que você precisa ter cuidado para não falar coisas, para não se arrepender depois, é preciso que você tenha cuidado, a Bíblia fala que a língua, ela é como um lemezinho, o navio é enorme, mas quem dá direção para o navio, é a língua, quem dá direção é o leme, que dá direção para o navio é o leme, e o leme é uma peça pequena, em comparação a todo o navio, querido, as suas palavras podem te livrar de problemas, como podem te trazer problemas, então, a palavra, quando você usa a palavra de baixo, declara, confessa a palavra de Deus, na tua vida, na tua casa, querido, uma hora vai acontecer, porque palavras não se perdem, palavras não se perdem, 1 Pedro 5, 8, 9, vai dizer, sede sensatos e vigilantes, pois o diabo, o vosso adversário, anda ao redor, rugindo, como um leão, procurando a quem devorar, resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes, de que os irmãos que tendes, em todo o mundo, estão atravessando, os mesmos sofrimentos, não é só você, que é caluniado, não é só você, que é afrontado, não é só você, que inventam coisas, a teu respeito, querido, tem gente sofrendo, muito mais no mundo, às vezes a gente acha, que a nossa luta, é a única, às vezes a gente acha, que o nosso problema, é o único, queridos, a palavra está dizendo, olha só, fica firme, porque em todo o mundo, existem irmãos, seus, padecendo, a mesma luta, que você está passando, ou situações, até piores, queridos, tem irmãos nessa hora, tem congregações nessa hora, reunidas na China, onde tudo que eles têm, é uma folha, do novo testamento, para ler, você sabia disso? e eles não podem cantar, eles não podem celebrar, eles têm que ficar em silêncio, e falar a meia voz, porque se alguém ouvir o canto deles, ou a voz dele, pode invadir a reunião, e levar todo mundo preso, simplesmente porque professam a sua fé, e o que você tem feito, com a palavra que está nas suas mãos? O que você tem feito? Qual é o seu desejo, por trás da, por trás, qual é o seu propósito, por trás do desejo, de ter a palavra? Uma vez eu preguei sobre, o livro de Eli, não sei quem lembra dessa mensagem, lembra aquele filme, o livro de Eli? Os dois, tinha Eli, que guardava a Bíblia, e tinha aquele Carnegie, que era aquele malvado, que também queria a Bíblia, só que um queria a Bíblia, para manipular as pessoas, o outro queria a Bíblia, para passar para gerações futuras, há um perigo, quando a palavra está nas mãos erradas, há um perigo, quando a palavra é usada, para manipular, há um perigo, quando a palavra é usada, para maldiçoar, a palavra, ela existe para abençoar, mas nós precisamos, permanecer firme, e aqui, no livro de Tiago, ele começa dizendo ali, no versículo que nós lemos, sujeitem-se a Deus, sujeitai-vos a Deus, e se sujeitar, significa, se colocar em sujeição, significa, obedecer, se submeter ao controle de alguém, é render-se, a admoestação, ou conselho de alguém, obedecer, estar sujeito, é um termo militar grego, que significa, organizar, numa forma militar, sobre o comando de um líder, querido, trata-se de um termo militar, significa, sujeitar-se a Deus, significa, se coloque, no devido lugar, dentro de uma hierarquia, se sujeitar, significa, se colocar, no seu devido lugar, dentro de uma hierarquia, querido, se um soldado, for da ordem de um general, o que acontece com ele? Eu tive a oportunidade, uma vez, de andar do lado de um general, general Valdir Lucena, quando a avó da Fernanda, estava, internada no hospital do exército, eu nunca tinha passado, por aquela experiência, o general me convidou, para pregar, e a Fernanda para cantar, e o convite, chegou até a gente, através da Fernanda, porque ela estava lá, visitando a avó direto, a avó Genésia, lembra desse culto? Minha sogra estava lá, e foi uma experiência, eu entrei na sala do general, eu nunca tinha entrado, na presença de um general, na minha vida, nunca o seu Maurício, foi uma experiência, que eu cheguei todo assim, e de repente, o soldado veio, entrou na sala do general, e disse, general, a reunião, já está tudo pronto, para começar a reunião, o culto, eu falei para a gente, e agora, ele falou, não, não pastor, vai comigo, quem é militar aqui, sabe do que eu estou falando, e eu fui andando com ele, pelos corredores, do prédio ali, daquele do HCE, meu irmão, tinha soldado bebendo água, quando o general passava, o cara largava o copo, o general apertou o elevador, tinha soldados dentro do elevador, conversando, quando viram o general na porta, saiu todo mundo, ficou em fila, saíram do elevador, o general entrou, chegamos no pé dos protocolos, e aí eu ouvi uma voz de dentro, atenção, todos de pé para a entrada do general, Valdir, Luciano e tal, total, quando eu entro, meu irmão, tinha mais de 500 soldados, oficiais, todo mundo em pé, o general entrando na frente, e eu atrás com a Bíblia assim, todas as portas se abrindo, reverência, respeito, eu falei, Jesus dos crentes, aí Jesus falou comigo, entende quando a Bíblia fala, que eu sou o general de vocês, que eu ando com vocês, e as portas vão abrindo, que eu ando com vocês, e quem estiver no caminho, sai e você entra, porque há uma hierarquia, há uma hierarquia, queridos, depois a gente foi almoçar, e era um outro protocolo todo, eu falei, meu Deus do céu, então, é isso, eu quando me sujeito a Deus, eu me coloco nesse lugar da hierarquia, eu tenho um Deus acima de mim, que as coisas funcionam da maneira dele, do jeito dele, e não do meu jeito, o soldado não dá ordem a general, nós não damos ordens em Deus, você pode desabafar com Deus, porque Deus também é teu pai, e aí você precisa dividir, você tem um Deus, que é um Deus, que é um general, mas também ele é pai, né, e você, como seu pai, você pode abrir o seu coração, e desabafar, mas nem um filho, pode dar ordens no pai, porque isso é desonra, posso ouvir um amém? Eu vejo hoje uma geração, botando o dedo na cara de pai, gritando com o pai em shopping, sabe o que é isso? Falta disso aqui, você escandaliza comigo não, porque a minha primeira coça, eu tomei com 5 anos de idade, na igreja, que minha mãe falou, se você fizer bagunça na hora da mensagem, mamãe vai te levar no banheiro, vai te dar uma escorreada, para tu tomar jeito, no meio da que o pastor começou a pregar, eu comecei a zoar o culto todo, minha mãe me pegou, me levou no banheiro, falou, mamãe não falou, porque a bíblia diz, meu filho, a bíblia diz, que deve corrigir o filho com aval, então vira o bumbum para a mamãe, e me deu 4 correadas, eu nunca mais fiz bagunça na igreja, sabe o que falta para a nossa geração hoje? Limite, se você não repreendeu o seu filho, amanhã ele está dando na sua cara, eu fico com o que a bíblia diz, corrija o teu filho com avara, pode a psicologia dizer o que for, pode a lei dizer o que for, no meu filho manda eu, na minha casa, manda eu, lógico, eu sou totalmente contra espancar, e contra excesso, mas limite, aí o pai dá BMW zero para o filho, mas não dá limite, aí o pai dá uma mesada boa para o filho, porque ele quer suprir a carência dele, mas não dá limite, aí teu filho cresce rebelde, insuportável, sabe por quê? Faltou correada, fica chateado comigo não, amo você, estou te dando uma ideia na boa, porque isso vai ser saúde para você, hoje temos uma geração que é fruto de uma geração que foi repreendida, mas está vindo uma outra geração que não conhece repreensão, está vindo uma geração que não conhece não, está vindo uma geração que quer discutir tudo, não por quê? Não, por que não? não tem que te dar satisfações, não, por que não? não, porque eu não quero, você não vai porque eu não quero, mas, e no reino de Deus tem gente querendo fazer assim com Deus, Deus, o senhor tem que, já viu gente que quer dar ordens em Deus? o senhor tem que, o senhor vai fazer agora, vai lá e abre, vai lá e fecha, vai lá e corta, vai lá e prospera, vai e me traz a minha bandeja de vitória, com um anjo, hum, senhor, se o senhor, já viu gente falar assim, se Deus não fizer, amanhã, ao meio dia, eu rasgo a minha carteira de pastor, pode rasgar, Deus não é o meu servo, deixa eu repetir, as coisas não estão invertidas, Deus não é meu servo, eu sou o servo dele, eu sou o servo da vontade dele, do querer dele, do poder dele, do chamado dele, é ele quem dirige a minha vida, é ele que guia os meus passos, eu não posso jamais inverter as coisas, tratar Deus, como se fosse um serviçal meu, e da ordem, senhor abre a porta, agora fecha, senhor vem, eu clamo, eu peço, eu oro, e profetizo, mas o querer é dele, sujeitar a isso, é saber se colocar, dentro de uma hierarquia, enquanto, eu não entregar a Deus, todas as áreas da minha vida, eu vou continuar, vivendo conflito, enquanto eu ficar tentando, controlar todas as áreas da minha vida, eu vou viver, em uma vida, de desconforto constante, ô Paulo, vai dizer em Efésios 4, 27, meus irmãos, nem deis lugar ao diabo, não podemos, tudo que o diabo está à espera, de um ponto de apoio, em nossa vida, para nos fazer lutar, contra Deus, e muitas vezes, nós damos esse ponto de apoio, o que pode ser esse ponto de apoio, pecados ocultos, não confessados, brechas, legalidades, sabe, práticas, sentimentos, eu vou, eu peço, uma hora eu peço, para Deus me libertar, mas depois que eu termino de orar, eu volto para a mesma prática, e aí começa, tudo dá errado, aí a gente chega para Deus, com aquela famosa pergunta, por que Deus? A questão não é porquê, a questão é, como eu disse, e tenho falado, jogue a lupa fora, e pegue um espelho, como eu tenho dito, você tem que abandonar a lupa, que a lupa te faz aumentar o defeito, na vida dos outros, e você precisa olhar, no espelho, olhar no espelho, e aí outros tentam resistir a Deus, na sua própria carne, na sua própria força, e não estão conseguindo, eu posso dizer uma coisa, você nunca vai conseguir, resistir na sua própria força, você nunca vai conseguir, porque só se consegue resistir ao diabo, quem se sujeitou a Deus, você entende que Deus é um Deus organizado? eu vou repetir, Deus é um Deus de ordem, Deus não é um Deus de bagunça, Deus só criou o homem, depois que a terra estava organizada, porque se Deus criasse o homem, enquanto a terra estava desorganizada, o homem seria desorganizado, Deus criou o homem, depois que tudo estava organizado, então ele forma o homem, depois que já havia organizado tudo, o homem já nasceu, já foi criado no contexto de ordem, o homem só tinha que administrar, mas pelo pecado, pela desobediência, entrou a desordem, aí o homem se torna desorganizado, aí o homem se torna perdido, porque um homem sem Deus, ele é perdido, um homem sem Deus, ele fica sem rumo, então querido, o grande segredo, não é resistir ao diabo, é o sujeitar-se a Deus, você está querendo só resistir ao diabo, aí você está chamando o diabo para a briga, sabe o que está acontecendo? Está passando vergonha, tem gente querendo sair na luta, com sapricó, mas não vai conseguir, sabe por quê? Falta sujeição a Deus, Deus está esperando, você se posicionar dele, para que aí sim, você possa conseguir resistir ao diabo, primeiro eu me sujeito a Deus, deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai, resistir ao diabo por você, o bom disso tudo, é que a gente já sabe, qual é o final do diabo, o diabo foi derrotado, na cruz do calvário, e assim que Jesus, colocou ele debaixo, dos nossos pés, só que eu só tenho direito, a isso tudo, a tudo que a palavra diz, a partir do momento, que eu me sujeito a Deus, querido, cansa, às vezes cansa, você falar a mesma coisa, o tempo todo, às vezes cansa, aí a gente se cansa no caminho, e o cansaço tem a ver com a gente, porque nós estamos decidindo, viver uma vida, olha só, sabe quando a gente usa Deus, para fugir de Deus? Eu vou me envolver o máximo, com as coisas de Deus, fazer para Ele, mas há muito tempo, que eu não desfruto da presença dEle, tem gente usando Deus, para fugir de Deus, fazendo para Deus, mas não se sujeitando a Ele, enchendo agenda em nome de Deus, mas não se sujeitando a Ele, decorando Bíblia, para mostrar conhecimento, mas não se sujeitando a Ele, fazendo até sucesso, conseguindo encher a agenda, em nome dEle, está usando o nome dEle, mas não está se sujeitando a Ele, está usando o potencial que Ele deu, e a capacidade que Ele deu, na verdade, para fugir de quem Ele é, para fugir de quem Ele é, querido, sujeitar-se a Deus, significa que devemos, significa que devemos, ser totalmente, dependentes, e obedientes, a voz, dEle, se sujeitar a Deus, é reconhecer, que eu sou fraco, e que Ele é forte, é ter humildade, para reconhecer, as nossas próprias fraquezas, é depender totalmente, de Deus, porque quando eu me sujeito a Ele, aí eu consigo ter força, para resistir, é interessante a definição, do dicionário Aurélio, sobre resistir, resistir, significa lutar contra, ou defender-se, não ser alterado, danificado, ou destruído, por alguém, ação, ou ação de algo, resistir, também significa, não seguir, não ser dominado, por impulso, vontade, ideia, ou influência, resistir, também significa, não aceitar, aquilo que está me atraindo, aquilo que está me puxando, e em quinto, resistir, significa, não se deixar, convencer, não aceitar, não concordar, o diabo, quer sugestionar, coisas para você, o diabo, quer influenciar, a sua mente, o diabo, quer se aproveitar, dos seus pontos fracos, o diabo, quer, está usando, artimanhas, para atrair a você, mas na verdade, você sabe, que o chamado do diabo, é um matar, roubar, e destruir, mas Cristo, veio para que nós, pudéssemos ter vida, e vida, em abundância, Deus, não te chamou, para sobreviver, Deus, te chamou, para viver, uma vida, em abundância, se você, tem vivido, uma vida, em Deus, mais ou menos, você tem que rever, que tipo de leite, você está tomando, alguma coisa, está errada, se a palavra, não tem mudado você, meu Deus, nós vemos em Mateus, capítulo 4, como que Jesus, passou por isso, ele se sujeitou, Jesus foi levado, ao deserto, pelo Espírito, olha só, ele é batizado, nos caminhos de Deus, ele foi batizado, logo após o batismo, só a vitória, eu já ouvi dizer, pastor, depois que eu me batizei, passei por uma prova, mas é, é o caminho de Deus, Jesus foi batizado, e foi conduzido, ao deserto, pelo Espírito, para ser tentado, pelo diabo, Deus não tenta ninguém, Deus prova, quem tenta, é o diabo, ele foi levado, ao deserto, pelo Espírito, para ser tentado, ali ele estava, se sujeitando a Deus, ele estava, debaixo da vontade de Deus, da hierarquia, divina, ele estava, se colocando, no lugar certo, na vontade de Deus, e ele resistiu, ao diabo, pelo que? pela palavra, como é que você, resiste ao diabo? pela palavra, é confessando, quem você é, o diabo quer te acusar, tua vida é terrível, tua história é triste, aí você chega e fala, mas eu fui lavado, e redimido, pelo sangue do cordeiro, toda acusação, que havia contra mim, foi rasgada, olha que diabo, a minha história, pode ser triste, mas isso está no passado, mas o que Deus está fazendo, aqui na minha vida, daqui para frente, é lindo, e o meu futuro, será brilhante, porque eu sei, quem tenho crido, estou bem certo, que ele é poderoso, para me defender, para me guardar, aleluia, aleluia, o diabo tenta, o diabo é especialista, em pescar, no mar do esquecimento, normalmente, ele usa pessoas, para isso, tem sempre pescadores, para o diabo, disponíveis, que gostam, de ficar jogando anzol, no mar, onde Deus, já esqueceu tudo, no mar do esquecimento, ei, abandone o anzol hoje, às vezes, você fica buscando, coisas da sua própria vida, e aí você se culpa, pela sua história, você se culpa, por ter vivido coisas, que você, se arrepende, amargamente, mas eu quero, que você entenda, o seguinte, querido, Deus já esqueceu, Deus, dos seus pecados, eu não me lembro mais, dos seus pecados, ele não se lembra mais, porque eles foram lançados, no mar do esquecimento, por pior que tenha sido, a tua história, eu te perdoei, eu te amo, eu te trato, com misericórdia, eu tenho uma vida, plena para você, eu derramei, entreguei, o sangue do meu filho, a vida do meu filho, para que você, fosse liberto, de tudo isso, o problema, não são as pessoas, pescarem no mar, o problema, é você pescar, coisas da sua vida, e ficar vivendo, debaixo dessa culpa, Deus está te dando poder, para você resistir isso, olha, entra debaixo da minha vontade, viva debaixo da minha palavra, porque o poder, que você precisa, eu tenho para te dar, queridos, existem lutas, e o pastor, não pode lutar por você, existem lutas, que eu não posso lutar, pelo meu filho, existem fases da vida, que eu não posso lutar, pelos meus amigos, porque Deus trata, no indivíduo, às vezes, a gente chega, no ponto zero, alguém já chegou, no ponto zero, tipo assim, eu já usei, todos os recursos, que eu tinha, eu já usei, tudo o que eu podia, e aí eu aprendo, que o nada, é o ponto, o lugar do nada, é o lugar preferido, de Deus, é quando os nossos recursos, se esgotam, é quando a nossa ciência, não é suficiente, sabe, é quando as nossas influências, não podem fazer nada, e aí Deus fala, agora você está no lugar, onde eu quero, é no deserto, que eu vou me revelar, a você, é no deserto, que eu vou te dar a oportunidade, de conhecer, e desfrutar do poder, da minha palavra, por que, que nós devemos resistir ao diabo, porque a palavra diz assim, e outra coisa, se eu não resistir ao diabo, eu serei vencido por ele, se nós não resistirmos ao diabo, nós seremos vencidos por ele, em 2 Pedro 2,19, parte B vai dizer, toda pessoa se torna escravo, daquele por quem é vencido, olha que forte isso, toda pessoa se torna escravo, daquele por quem é vencido, se alguém é vencido pelo pecado, se torna escravo dele, se alguém é vencido pelo medo, se torna escravo dele, se alguém é vencido pela depressão, se torna escravo dela, se alguém é vencido pela inveja, se torna escravo dela, se alguém é vencido pela mentira, se torna escravo dela mas se um homem corre para Deus o diabo corre dele se um homem corre para Deus o diabo corre dele, eu lembro de uma música que eu fiz um tempo atrás, que a Aline Barros gravou que é assim vou correr para Deus como um rio corre para o mar, eu corro para ti, vou viver para Deus regressar ao meu lugar e ao primeiro amor voltar vou correr como um rio corre para o mar, eu corro para ti, vou viver vou para Deus retornar ao meu lugar e ao primeiro amor voltar se você corre para Deus o diabo corre de você se você se esconde nele, o diabo não pode tocar em você você precisa correr para Deus você precisa escolher Deus todos os dias em Lucas 10-19 vai dizer eu vos tenho dado poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões assim como sobre todo o poder do inimigo e nada nem ninguém vos fará qualquer mal nada lhes causará dano algum não podemos resistir ao diabo porque Cristo assim fez e se Cristo fez eu posso fazer porque o mesmo poder que estava sobre ele está sobre mim está sobre a igreja está disponível sobre nós não há falta de poder no céu não há falta de autoridade no céu esse mesmo Deus continua se manifestando hoje se você crer nisso vai ficando em pé no seu lugar glorificando a Deus e tomando posse da autoridade e do poder que está sobre você honra, aleluia ergue as suas mãos nessa hora xaracandaralabasheremanaralabash ou Hebreus 2,14 diz portanto visto que os filhos são pessoas de carne e sangue ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte quem tinha o poder da morte o diabo tinha o poder da morte mas Cristo foi e derrotou ele ele derrotou meu Deus como é que eu faço isso pastor vigiando e orando vigiando e orando vigiando e orando vigiando e orando e para que não entreis em tentação entrais em tentação na verdade o espírito está pronto mas a carne é fraca como é que eu faço isso mais pastor andando no espírito digo porém em Gálatas 5,16 pois andai em espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne terceira coisa ocupando sua mente com as coisas do alto meu Deus Colossenses 3,2 vai dizer mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do anipotente descansará Salmo 23 vai dizer o Senhor é o meu pastor e nada me faltará deixa eu te falar Deus não pode ser pastor se ele não for Senhor Deus não pode ser o seu pastor se ele não for o seu Senhor Mateus 22,29 vai dizer errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus primeiro a Pedro 5,6 vai dizer humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no devido tempo o diabo vai fugir hoje o diabo vai fugir hoje eu acho que você não entendeu o diabo vai fugir hoje fecha os seus olhos eu quero que você comece a aclamar agora nesse momento eu quero que você comece a aclamar nessa hora ao Senhor Pai nós clamamos a Ti porque o Senhor é aquele que tem todo o poder para nos curar para nos renovar para nos dar forças para resistir o diabo nós queremos como igreja nessa noite confessar que nós decidimos nós escolhemos nos sujeitar a Ti Senhor nós queremos nos sujeitar a Ti nós queremos ser guiados por Ti não mais viver refém das nossas vontades da nossa carne mas estar debaixo da Tua vontade do Teu querer em nome de Jesus acrescenta-nos a força que precisamos em nome de Jesus revista-nos do poder e da autoridade que precisamos eu não sei se nessa manhã tem alguém aqui que tem se sentido fraco eu não sei se aqui nessa manhã tem alguém se sentido vencido vencido pelo medo vencido pela depressão sabe ah eu tento mas eu não consigo me libertar disso de certos pensamentos você precisa decidir se sujeitar a Deus se você tem se sentido vencido quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente para que nós possamos orar pela Tua vida em nome de Jesus sai do seu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus de Jesus os irmãos da intercessão que estejam orando aqui, igreja estenda as mãos para cá nessa hora, você não será mais vencido por isso, comece a confessar a palavra agora, com os teus lábios, dizendo Senhor eu quero me sujeitar ao Senhor, eu declaro a tua palavra, eu declaro que o meu corpo é do Senhor, que a minha mente é do Senhor, que quem me governa é o Espírito Santo do Senhor, eu não mais serei vencido, eu decidi ficar de pé, eu decidi resistir, eu decidi me manter firme, eu decidi ser fiel ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, confesse a palavra, confesse a palavra nessa hora, não deixe que nada e ninguém roube isso de você, tome posse da palavra nessa hora, oh você não mais será vencido pelo vício, você não mais será vencido pelo medo, você não mais será vencido pela angústia, você não mais será vencido, você não mais será vencido pelo desejo de morte, você não mais será vencido pela depressão, não mais será vencido, oh Deus, 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 entra na nossa frente, oh Deus, cobra a nossa vida com teu sangue, oh Deus, tem misericórdia de nós, oh Deus, nos cura, oh Deus, nos dê a força que precisamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fortalece os meus irmãos, fortalece aqueles que nos assistem pela internet, fortalece Senhor a cada um de nós aqui, nessa manhã, em nome de Jesus, oh Pai, mas te louvamos porque o Senhor não desiste de nós, te louvamos porque o Senhor nunca nos desampara, te louvamos porque o Senhor é um Deus de vitória, e o Senhor nos coloca na direção correta, e nós te louvamos por isso, e nós te agradecemos, e tomamos posse de tudo aquilo que a tua palavra diz quem somos, de tudo aquilo que a tua palavra diz que podemos, de tudo aquilo que a tua palavra declara, fala a nosso respeito, nós tomamos posse nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, flua nesse lugar, flua nesse lugar, flua nesse lugar, flua nesse lugar, Espírito Santo de Deus, flua nesse lugar, derrama da tua graça, derrama, derrama Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, você pode dar um aplauso ao Senhor?